Bem-vindos a todos os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro. Hoje nós teremos um evento especial chamado Sacão do Ogro, que é basicamente um modo saque levado a outro nível. Sabe quando a pessoa dá ghost numa live e tenta cair contra o streamer pra matá-lo? Esse é o cúmulo do cúmulo do ghost. Eu convidei todo mundo da live pra cair na fila junto com o Ogro. A gente cai em Storage Town e lá acontece uma grande suruba com streamers e viewers. É uma grande celebração do jogo. Eu aproveito também pra upar a minha arma, que no caso é a PPSH, que já recomendei pra vocês aí. É uma arma que vem sendo bastante bufada e tende a se tornar uma arma meta no Ruego, beleza? Já apostei com a galera aqui que quem conseguir me finalizar ganha urros na live pros sorteios. Vai ser... Cara, é uma situação... É um treino de pressão. Coloquei uma skin colorida no meu personagem, é o Adder vermelhão e tal, pra galera conseguir me... Me identificar. E como você sabe, né? Todo mundo quer matar o streamer. Eu estou fodido. É um baita treino de pressão. Se você gosta desse tipo de trocação com colete, com as mecânicas do Warzone e não tem essa oportunidade, cola no sacão do Ogro aí. Tô pensando em fazer isso todo fim de semana de manhã, um sábado ou domingo, beleza? Vamos ao que interessa. História de Town já marcada. Quem tiver com a gente aí na live, é só cair que vai ter tiroteio demais. Só pra vocês verem. Só pra vocês verem a galera caindo. Geralmente cai um mulão ali em História de Town. A caça é real. Os tiros já estão comendo. A galera tá apostando que nem no chão eu não vou conseguir chegar, hein? Ó, alerta vermelha pitando pra caramba. A galera já caindo aqui pertinho, ó. Já caindo aqui pertinho. Já consegui abater o primeiro. Sai, sai. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Ai! Sai, demônio! Beleza! Beleza! Ceguinho, ceguinho, ceguinho. Mas ali foi bom, hein? Eu quase consegui puxar RPG ainda. Vamos, vamos, vamos. É um treino de pressão. Falei com vocês. É barabo. É barabo. É tenso, ó, meu. Mano, o pulo tá tenso, ó, meu. Mas é um treino ótimo pra gente conseguir se virar em situação de um contra muitos. E também, é... Dá aquela divertida, né? A galera caindo de paraquedas aqui. Deboçaram. Já consegui mais um abates. Aproveitar que tá com dois X aqui a XP, né? E aí a gente... A gente consegue upar mais a nossa PPSHzinha. Tô sem coleto. Galera caindo aqui. Putz, putz! Meu Deus! Galera, não conseguiu ainda. Não tô tentando me finalizar, hein? Tô vendo isso aí, tô vendo isso aí. Ó, tem um vagabundinho aqui, ó. Já vi rajadas por ali. Tem um vagabundinho por aqui, ó. Tem um helipops, velho. Mó loucura. Beleza, 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 beleza. Sem telar as lives. Aham, Lucas. Tela mesmo. Cadê? Eu quero é... 300 homens em cima de mim. Vagabundinho! Quê? Quer dizer? Não. Não foi exatamente isso que eu quis dizer. Ó. Glorioso, que glorioso. Ô, 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 ô. Cadê o vagabundinho? Vários vagabundos! É muitos vagabundos! É muito vagabundo, velho. A galera mandando aqui no chat que morreu pro Luigi. Não pode ser! Ah, não. Morreu pro Luigi. Não dá, não, hein? Cara, o Luigi é o rei do ghost, velho. Ele não perde uma fila. Como pode, velho? Me ensina, Luigi. Ó o vagabundinho ali, ó. Opa, tem vagabundinho aqui dentro. Pega o vagabundinho aqui dentro. Eu pedi encarecidamente pra galera pra evitar... Pra evitar... Não é uma determinação, tá? Pra... Ai! Pra evitar a concursiva, tá? Poderia ser o... É claro que não vai ter 100% das pessoas que vão evitar. Mas eu pedi. Na moral. Na moral. Pedi na moral, na amizade mesmo. Na zoeirinha. Peguei mais uma placa de boletos. Passa uma placa de boletos aqui. Ai! Só porque eu pedi pra... Ai! Só porque eu pedi pra evitar a concursiva. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Não tem como 100% das pessoas aderirem. Mas tamo aí, ó. Tamo na granada de luz. Tamo no meu dar. E vamo que vamo. Tem vagabundinhos ali, ó. Tem vagabundinho aqui também. Já cai rasgando. Suaves. Tamo ali, ó. Tem o cara no telhadinho que eu já vi. Nossa, o cara no paraquedas. Rasguei e tem um aqui do lado, ó. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Opa, opa. Vamo upar a nossa arma, ó. Tem gente que fala que o jeito é fazer quest, né? A quest lá do... Da lojinha. É o jeito mais eficiente de você upar a arma. Mas essas pessoas claramente não experimentaram o sacão do ogro, hein? Sacão do ogro, sagode aqui. Para, gato! O gato balançando minha iluminação. Para! Demônio! Capeta! Vagabundo! Meu Deus! Fui rasgado pelo BF Lucas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô com 14 kills até o momento, hein? Tá gode. Tá godezinho. Tá glorioso. Pegou o conector, não. Nossa, aí eu não posso nem pegar o que eu peri aqui. Vamos fazer a sujeira aqui do Stop Empower. Por quê? Porque sim. Obrigado. Ó, o cara tá com amigos aqui. Pra entrar sozinho, de preferência, tá? Uh, 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 uh. Beleza. Tamo junto. Ai! Raizou. Morri por madruguinha. Ok, ok, ok. Muito obrigado pelo seu colete. Quando você mata um, é muito obrigado pelo seu colete. Por causa de quê? Por causa de que você pega um colete. É complicado, às vezes, passar colete nessa... Nesse modo. Porque você demora um pouquinho, né? Mas. Mas. Vai que rola. Caralho, caralho. O cara é muito pessoa voada aqui. Muito pessoa voada. Êêêêê. Nossa, vagabundinho. Tem uma galera aparecendo aqui. Que é a galera que apareceu já no Espectador de Aleatórios, hein? A galera que é faquinha é 100% ghost. 100% ghost. Cara, imagina que nós estamos numa live com 200 pessoas, né? Galerinha dando ghost. Beleza. Divertido. Agora, imagina o Nino com 5 mil pessoas assistindo, velho. O tanto de ghost que vem. Vagabundinho aqui. Vagabundinho. Ai, muita gente. Vai ter outra partida ainda, velho. Tem várias partidas aí. Prepare-se aí. Chama os amigos. Fala assim, ó. Tá tendo sacando o ogro. Vamos colar, cara. Vamos colar. Tá com o ogro. É bom pra você treinar troca, tá ligado? É bom, às vezes, você cai no warzone e fica, tipo, um contra... Ai, concursiva, fodeu. E fica um contra muitos. E aí tem dificuldade de lidar. É bom nessas situações aqui. Porque aí você consegue com mais facilidade. Você sente pressão. Você não tem tempo pra passar colete. Você não tem tempo pra recarregar a sua arma. Você precisa lidar com concursiva. É puxado, velho. É um treino de pressão. É um treino muito gostoso de pressão. Aí você vai desenvolvendo sua precisão em termos... Ai, eu não vi. Eu não vi num cantinho ali. Devia ser arroz e... Um arroz e... Loura, alguma coisa assim. Não vi no cantinho. Ainda não vi tentativas de... 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 Ai. Eu agarrei, velho. Meu... Beleza. Tem um vagabundinho aqui. Não, tem um vagabundinho lá em cima. Ih, fodeu. Eu poderia ter ido no melee, velho. Mas eu não sou seguro pra jogar de melee assim pra caramba. Né? Ali era o correto, na verdade. Se o cara tivesse dado a coronhada, eu tinha me levado. Os paraquedas já caem nas minhas costas, velho. Jesus Christ. Jesus Christ. É tenso, meu. Mano, puta tenso, mano. Puta tenso, meu. Ok, granada de luz. Nossa, velho. Consegui. O cara que me cegou. Foi morto ali, cara. Por um bradezinho. Foi morto por um bradezinho que tá aqui, ó. E aí, salvou minha vida. Obrigado pela placa de colete. Ai, fodeu. Ai, fodeu. Obrigado pela placa de tolete. Tamo junto, ó. Valeu. Ó, dropou o... Dropou o... Só tem um power aqui, inclusive. Sai. 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 Não. Puta merda, bicho. É muita gente. Vem, seus putos. Vem pra cima. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vagabundinho por aqui. Ó, trava, velho. É muito ruim quando você desce já escorregando. Vou carregar isso aqui. Não coloquei o poder de parada. Uma besteira minha. Ok. Ok. Alô, você. Obrigado pela placa de toletes. Obrigado pela placa de toletes. Aí não. Aí eu visvesguei ligeiramente. Enquanto streamers choram pelo ghost, o ogro lota um lobby inteiro. Ó, pode vir. Se não pode se vencê-lo, junte-se a eles, velho. Venha. Eu quero é o Ultimate. Esse é o Ultimate Ghost. É o sacão do ogro. Pessoal, agora vai tomar ghost e vai falar assim. Uh, esse é o sacão do ogro. Nossa, tem gente lá dentro, lá. É bom que vocês me conferem um pouquinho também da gameplay aí. Vocês me conferem um pouquinho jogando. Porque eu faço muito vídeo de informações, né? Muito vídeo de dique. Muito... Jesus Christ. Muitos vídeos de espectro aleatórios. E nem sempre eu apareço jogando pra vocês, né? Não é especialidade do cara. Ai, cara. Não é muita especialidade do canal. Não é o foco do canal. Mas algumas pessoas com certeza gostariam de ver o órgão. O grande órgão. Jogandos. E aí fica interessante. Ó, o gabundinho ali. Nossa. Ah, concursiva aí não. Aí não. Aí não. Aí não. Madroguinha. Madroguinha. Né? Aquela caprichada aí, Madroguinha. Né? A gente combinou aí no começo, né? Evitar a concursiva. Facilitar um pouco mais a trocação. Facilitar um pouco mais aí a paradinha, né? Vamos fazer aí na moralzinha. Pra ficar um pouco mais fluido. Um pouco mais disputado. Um pouco mais entretenimento. Ai, eu tomei aqui uma rasgada não aberta. Nossa. Eu tomei muitas rasgadas. Jesus Christ. Difícil, hein? Cadê? Nossa. Beleza. Ó, já tem gente aqui pelo cantinho, ó. Marquei aqui o vagabundinho. Marquei o vagabundinho. Ó, o vagabundinho aqui. Marquei o vagabundinho. Já vou rasgá-lo, ó. Não, não deu. Nossa. Tá caindo a galera. Você vê? A tática de você... Cai na... Não! Aí fudeu. Aí fudeu que caíram dois. Eu falei que é intenso? Eu falei que é intenso. Eu falei que é intenso. É aquela hora que você morre por um parceiro do time e já vem outro no refreg logo na sequência. Ó, tem galera aqui em cima, ó. Vamos cair aqui em cima da piscina aqui. Numa zoeirinha aqui, ó. Um doidão aqui. Dei uma leve vesgadinha. Vai tomando. Porque ele tá com parceiro, né? Não é no modo solo. Se quiserem, galera, colocar pra não preencher, é uma boa ideia também, hein? Pra você não ter que... Pra você não ter que... É, ficar passando por essa... Ai, caceta. Não! Quase finalizou o Olímpico, seu puto! Olha só que vadiozinho, velho. Se não fosse meu alerta vermelho, eu tinha sido finalizado pelo Olímpicos. Ele tinha ganhado aí os urros, hein? Seu vadiozinho. Olha, veio na maldade, velho. Veio muito na maldade. Foi uma boa tentativa. Ó, tem gente aqui no posto de gasolina. Tá rolando o sacão do ogro em todo lugar, né? Sacão do ogro é um negócio muito popular. É difícil escapar do sacão do ogro. Sacão do ogro encantador. Nossa, já caiu aqui. Eu tava passando colete. Tá vendo que é difícil você ter tempo pra passar o colete. Tem muito paraquedismo atrás das suas costas aqui, entendeu? Você fica até um pouco mais curvado assim. Porque já cai a galera já nas suas costas. Você fica até um pouco encurvado, ó. Ó o vagabundinho aqui, ó. Já caindo já de... De metranquinha, ó. Mas vamos pra história digital, galera. Cai história digital, ó lá. Vocês tão muito na beiradinha aí, ó. Para com essa frescurinha, hein? É história digital, cadê? Vamos pra história digital, pô. Né? Tão posto de gasolina. Tão engraçadinho. Já peguei um boi. Ó, tu falei que não dá tempo de passar o colete, velho. Falei que não dá tempo de passar o colete. Vamos fazer o rei da duna, ó. Quem dominar a casinha lá do meio é o rei da duna, hein? É o rei da montanha. Tu não é o fodão de história digital? Quero ver. Nossa, você tá vendo um bala da PQP. Uh, Jesus. Jesus Christ. Beleza. Meu Deus. Se você não pegar o sacão do ogro, o sacão vai te pegar. É verdade. Casinha lá do meio, ó. O rei da duna. Vamos lá de juzil aqui, ó. O vagabundinho, ó. Eu vou cair aqui no... No sprayzinho. Obrigado pelo seu colete, rapaz. Obrigado pelo seu kill, rapaz. Faço um reload aqui. Deixa eu ver se tem tempo. Tem tempo para um colete. Gostamos, inclusive, de ter um pouquinho de tempo. Vagabundinho. Ah, tentou, né, seu vagabundo? É o Olímpicos. O Olímpicos quer me finalizar de todo jeito, esse vagabundinho. Esse safado. Esse bandidinho. Matei, matei. Nem fodendo. Aí, não matei que eu tomei do outro lado. Meu Deus do céu. É muita gente. Se eu fico três segundos no mesmo lugar, velho, eu preciso ficar correndo pra caralho. Se eu fico três segundos no mesmo lugar, um abraço, velho. Mas é glorioso, glorioso. Vambora. Vambora. Tem vagabundinho aqui. Tem vagabundinho tirando lá pra dentro ali da... Da paradinha. Tem um rapaz ali que eu já vi. Nossa, um sacão de colete aqui. Uma placona. Placona de boletos. Opa. Acabem aqui, ó. Aqui, ó. A tática da sacanagem. Da satanagem. Cadê os meninos? Cadê os meninos? Os rapazes. É, tá até um pouco desconfortante aqui. Ó, 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 ó. E sombra ali. E sombra ali. E sombra ali. Ok. Vamos ver aqui por aqui. Tem um vagabundinho. Que isso, bicho? O cara tá de EOD. Não pode ser. Não pode ser, não pode ser, não pode ser. É, o logro. Silveirinho. Um abraço pro Silveirinha. Um abraço pro Silveirinha. Eu preciso... Enquanto eu tô passando colete, por exemplo, eu percebi uma coisa mecânica aqui. Eu aperto o 1, que é a tecla de mudar de arma pra eu parar de passar colete. Isso é muito ruim. Já que eu puxei, por exemplo, o RPG que é minha secundária aqui. Sacou? Seria ótimo se eu tivesse apertado o botão de tiro, porque ele pararia de passar as placas e puxaria a arma que eu estava no momento, que era justamente a PPSH. 34 baixas. Já faz aquele XP gostosinho. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Cole no sacão do ogro, enfim, de semana, de manhã e sábado, domingo, pra gente fazer esse tipo de exercício. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Já falei pra se inscrever no canal, né? Se você não se inscrever no canal, você vai tomar mais goste que o ogro tá tomando nesse quadro aqui. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho